Olá, pessoal! Estamos com mais um Educar em Casa e essa é a nossa aula número 6 de português para o 6º ano. Hoje nós vamos falar sobre histórias recontadas, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos ler os textos a seguir e ver como o escritor Luiz Fernando Veríssimo fez isso, ou seja, ele recontou uma história muito conhecida. A história é O Lobo e o Cordeiro. Essa é a versão original. Estava o cordeiro a beber num córrego quando apareceu um lobo esfumado, de horrendo aspecto. Que desaforo é esse de turvar a água que vem o beber? Disse o monstro reganhando os dentes. Espere que vou castigar tamanha má criação. O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência. Como posso turvar a água que o senhor vai beber se ela corre do senhor para mim? Era verdade aquilo e o lobo atrapalhou-se com a resposta, mas não deu rabo a torcer. Além disso, inventou ele, sei que você andou falando mal de mim o ano passado. Como poderia falar mal do senhor o ano passado se nascia este ano? Novamente confundido pela voz da inocência, o lobo insistiu. Se não foi você, foi seu irmão mais velho, o que dá no mesmo. Como poderia ser meu irmão mais velho se sou filho único? O lobo furioso, vendo que com razões claras não venceu o pobrezinho, veio com uma razão de lobo faminto. Pois, se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô. E, nhoque, sangrou no pescoço. Contra a força não há argumentos. Essa é uma fábula de Monteiro Lobato. Agora, nós vamos ver a versão Lobo e o Cordeiro de Luiz Fernando Veríssimo. A solução. O senhor lobo encontrou o senhor cordeiro numa reunião do Rotary e se queixou de que a fábrica do senhor cordeiro estava poluindo o rio que passava pelas terras do senhor lobo. Matando os peixes, espantando os pássaros e ainda por cima cheirando mal. O senhor cordeiro argumentou que, em primeiro lugar, a fábrica não era sua. Era de seu pai. E, em segundo lugar, não poderia fechá-la. Pois isto agravaria o problema do desemprego na região. E o senhor lobo certamente não ia querer bando de desempregados nas suas terras. Pescando seu peixe, matando seus pássaros, pra sair comer e ainda por cima cheirando mal. Instale o equipamento antipoluente, insistiu o senhor lobo. Ora, meu caro, retrucou o senhor cordeiro. Isto custa dinheiro. Para onde iria o meu lucro? Você certamente não é contra o lucro, senhor lobo. Disse o senhor cordeiro preocupado. Examinando o senhor lobo atrás de algum sinal de socialismo latente. Não, não, disse o senhor lobo. Mas isso não pode continuar. É uma agressão à natureza e o que é mais grave à minha natureza. Se ainda fosse a natureza do vizinho... E se eu não parar? Perguntou o senhor cordeiro. Então respondeu o senhor lobo, mastigando um salgadinho com seus caninos reluzentes. Eu serei obrigado a devorá-lo, meu caro. O que o senhor cordeiro retrucou, que havia uma solução. Por que o senhor não entra de sócio na fábrica cordeiro e filho? Ótimo, disse o senhor lobo. E, desse dia em diante, não houve mais poluição no rio que passava pelas terras do senhor lobo. Ou, pelo menos, o senhor lobo nunca mais se queixou. Bom, essa é a fábula adaptada. No caso, um reconto, criado por Luiz Fernando Veríssimo, que ele publicou no livro Santinho. Vamos olhar agora a organização do texto. Você acabou de ler uma história clássica, O Lobo e o Cordeiro, contada por Monteiro Lobato e recontada por Luiz Fernando Veríssimo. Ao recontar a história, o autor pode fazer várias alterações. Uma delas é mudar a linguagem, ou ele pode mudar o lugar e o tempo em que se passa a história. Ele também pode mudar as características físicas das personagens, ou também mudar a mensagem do texto original. Então, pensando nesses fatores, nós vamos produzir o nosso texto. Assim como Luiz Fernando Veríssimo, você vai recontar uma história. O primeiro passo é escolher a história original que será recontada por você. Bom, pode ser uma fábula, um conto de fadas, um fato histórico, uma história religiosa, uma lenda, etc. Mas é importante que essa história seja bem famosa, conhecida por todo mundo. Tá bom? Atenção! É importante que seja uma história conhecida, como eu falei. Quando os leitores começarem a ler a sua versão, deverão reconhecer na sua história, traços da história original. Ao recontá-la, você vai mudar alguns elementos, mas não deve modificar os fatos básicos e fundamentais da história original, ok? Então, vamos preparar o nosso texto. Faça um paralelo entre a história original e a versão que você vai escrever. personagens, quem são e como são, o lugar, onde é que se passa a história, o tempo, quando é que aconteceu a história e o resumo dos principais fatos que acontecem dentro da história, ok? Então, após a sua escrita, nós vamos revisar o seu texto. Após escrever, releia e observe dois aspectos. O primeiro é, há uma sequência lógica entre os fatos que compõem a história? Isso é muito importante. E o segundo, a história recontada permite ao leitor identificar elementos que remetam à história original? Bom, precisa ter elementos que remetam à história original. Se a sua história não tem elementos que caracterizem ou que façam um link ou que lembrem a história original, você precisa reescrever pensando e observando esses pontos, ok? E, então, vamos para a nossa reescrito. Após revisar o seu texto, comparando o texto original à sua versão, reescreva o seu texto atentando ao formato do texto e aos aspectos gramaticais, ok? Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que podemos criar uma história a partir de uma outra história que já foi contada, ou seja, recontar essa história. E nós aprendemos quais são os elementos que podemos mudar para recontar uma história, recontando, assim, alterar os seus pontos principais. E a nossa aula de hoje foi montada com base no caderno, na oficina de escritores, no livro Oficina de Escritores para o Sexto Ano. E eu espero que vocês tenham gostado. Boa produção escrita para vocês e até a próxima aula de português para o sexto ano. E a próxima aula de português para o sexto ano.